Sou Rogério Paiva 5 e estou nesse vídeo com minha filhinha, Esté, e a gente então vai falar, tem um papo legal de pai para filha, de filha para pai, e aí minha esposa preparou então as perguntas aqui, estão aqui várias cartinhas para mim e várias perguntas para ela, a gente não sabe ainda quais são as perguntas, o que será, mas a gente acredita que vai ser um papo legal. Legal, e aí também é uma oportunidade de a gente conhecer um ao outro, essas perguntas elas não estão disponíveis para vendas ainda, então vamos ver, que começa, eu e você, como é que a gente faz? Rock, scissors, paper? Não. Vamos lá, rock, scissors, paper. Ah, em alguns momentos eu vou falar inglês com ela, porque desde bebezinha, antes dela nascer eu já falava com ela inglês, e aí então a gente criou uma relação do uso de inglês, então não achem estranhos aqui essas partes do nosso relacionamento. Ok, ok, vamos jogar rock, scissors, paper, ok? Rock, scissors, paper. Rock, scissors, paper. Rock, scissors, paper, twister, zoop. Ah, paper gets the rock, ok. Então, vamos lá. Então, pegou a pergunta. Será. O que será? Qual pergunta vai ser? Vamos lá. Quando você decidiu ser pai? Hum, sempre foi um sonho meu querer ser pai, sempre quis ser pai, e eu já havia conversado com minha esposa, já fazia cinco anos que a gente estava casado, e eu queria muito ter um bebê, e assim que ela terminou o ensino, a universidade dela, terminou mais ou menos no meio de julho, no primeiro semestre de 2010, e aí eu lembro que a gente estava num encontro de casais, e alguém falou sobre qual o desejo que vocês queriam como casais, e eu lembro que eu falei assim, eu quero ser pai. E naquela noite, Esther foi gerada. Sim. Foi. É a minha vez. Tchan, 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 tchan. A pergunta para Esther é, como você se sente sendo minha filha, my daughter, how do you feel about it? Bom, porque eu tenho um carinho de você. Sim. Sim. Eu tenho dois amores. Hum. É. E eu me sinto amada, assim, nunca vou me sentir sem ser amada. Uh, so nice. Sim. Ok. Exitando. Quais momentos você acha ser desafiador ser pai? Hum. Não vejo desafio. Hum. Por quê? Deixa eu calmo. Não, não vejo desafio como pessoa, por quê? E o arsonais, ela é muito legal, graças a Deus, muito tranquila. Eu lembro desde pequenininha, desde o horário de dormir, ela foi muito tranquila, na casa da gente. Você não foi tranquilo comigo. Por quê? Porque você me botava de dormir de uma forma estranha. Ah, eu posso, de casa, ok. Quando eu botava para dormir, eu pegava no braço e fazia, ficava balançando com ela assim. Ah, 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 ah. Então, por isso que ela disse que não era. Mas, em relação ao demais, ela é muito tranquila. Ela foi sempre... Calma. Calma. Eu lembro que quando ela estava começando a engatear, a gente teve preocupação de ver todas as estumadas. E, pais, vocês que têm crianças, prestem atenção. Baixa na altura da criança, dá uma olhada geral na casa, vê se tem algum lugar de perigo. E a gente fez isso, e ela não precisou, porque ela não colocava dedo entumado, não era de subir nas coisas. Ainda hoje também não dá trabalho, chega em casa, já faz as tarefinhas de casa, então, graças a Deus... Sim, mas eu ainda não tenho... Sim, não é desafiador. Como? Eu ainda não terminei a tarefa. É. Ela ainda precisa fazer a tarefa ainda hoje. Ok. É o meu turno. É tu. Sim. É o meu turno. A pergunta é para vocês. Quais momentos você gostaria de ouvir um sim no lugar do não? Comprar um brinquedo. Vili? Sim, você fala não e eu queria um sim. É... Pra algum lugar, tipo... Pra... Um lugar especial, uma festa da minha amiga, mas o meu pai disse não. Uhum. Uhum. É... Dormir no quarto do meus pais. Meu pai disse não. Às vezes eu queria um sim. Uhum. Porque eu queria dormir com alguém. Uhum. Mas... Cada um no seu quadrado. Quarto de casal de casal e... Criança de criança. Tá bom. E... Tipo... Eu estou cheia da comida e meu pai disse assim... Não, você tem que comer tudo. E eu queria um sim. Oposto. Hummm. Oposto. Inclusive tem um vídeo no meu canal falando assim... Diga não pro seu filho. É... Coisas vindo por amor. Que é importante. E aí eu estou aprendendo também a dizer mais não. Porque... Ela usava duas estratégias assim. Quando dizia análise... Sim, mas... Tal dia eu posso fazer isso? Sim, porque meu pai ele não... Ele não tinha aprendido a falar não pra mim. Ele disse assim... Depois, outro dia... Aí a gente fazia. Papai, posso subir no seu quarto? Não, hoje não. Não. Aí ela... E aí ela fazia assim... Depois de tal dia... Tá certo. Ou seja... Eu só posterguei o... O sim, né? E aí... Minha esposa querida e amada... Me alertou disso aí... E eu estou aplicando para ela. Esses dias ela foi chorando... Dormir chorando... Porque recebeu não. E chorou. E fez todo um drama. Insistiu. E eu falei... Agora você também precisa aprender... A ouvir o não. Mas eu consegui. A vitória dá esse tempo. Aham. Yes. Agora a minha impressão é melhor. Quais são os seus pontos fracos? E quais são os fatos? Uau. Eu imaginei forte ver cinco pontos. Ah. Esse dia a gente fez o passeio cultural. Não. É. Aqui em Recife. Porque vale a pena visitar, né? É. Muito bom. Ah... Ponto fraco. O sim. Não. Yes. Because... Às vezes é complicado a gente dar um não. Hum. É. A cara é chorando grande. Uhum. Porque ela já tem uma tática que é chorar. Ah. E também dizer... Perguntar a ele quando ele está com muito sono. Uhum. Ele vai ter sempre isso. Ela me revelou esses dias que ela faz isso. I know that. Nada. Be atentos. Mas ela me revelou esse segredo. Porque eu tô cansada. Ela pede as coisas. Eu não entendo. Por que eu fiz isso? Não. Mas isso é uma tática também, gente. A... Se você quiser alguma coisa. Os seus amigos de trabalho. Pede quando eles estarem cansados. No final do expediente. Porque a chance de receber um sim é grande. Isso é tática de marketing. Isso eu já li e já vi vídeos falando sobre isso. E I don't know. Eu não sei como. Mas ela também já percebeu isso. De marketing? Marketing. Ah, tá. Entendi marketing. So, really smart, isn't it? Uhum. Ponto fraco é isso. Do não. Ponto forte. Eu considero assim. Eu sou persistente nas coisas que eu faço. Quando você diz sim é sim. Quando você diz é não é sim. Sim. Você nem insiste nas coisas. Mesmo que eu tenha que me sacrificar em algumas situações. Como eu me comprometi com certa pessoa. Com alguma situação eu vou até o fim. Ok. Vamos lá. Para você. Eu tenho que perguntar mais. Dois perguntas. Sim. Qual o dia mais feliz que você viveu comigo? O dia dos pais do ano passado. Foi maravilhoso. O que você fez? O que você fez? É... 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 A gente... Lembra que a gente fez meio que... Me esqueci. É... Barra Bandeira. É... Barra Bandeira. Sim que... Sofia e você a gente... Não. A gente tocou de pai. Ah, em escola. Em escola. Sim. É legal. É a minha escola. É a minha escola que tem uma atividade. É uma brincadeira lá. Eu tinha um bebê dela que fez um filhão. Ah, é. Foi muito divertido na escola. Tiveram competição com os pais. Os pais brincando. Sim. Eu gostei também bastante. Me diverti também bastante. Eu gosto. Eu sou... Ainda criança. Existe uma criança dentro de mim. Eu gosto. Eu sou muito criança. Eu aproveito a desculpa dela para assistir desenhos. Sim. Para brincar as coisas. Brincar. Dançar na frente dos adultos. Das pessoas. Aí uso ela como desculpa. Hã? Yeah. I review my secret. Ok. Você pode repetir a pergunta, por favor? Vamos lá. É... Relembre de um momento difícil que você viveu comigo. Sim. Que viveu comigo. Ok. Ah, já me lembrei de mim. Sim, eu lembrei. Eu tenho dois. Um dia. Um dia. Eu estou chorando muito. E eu pedi para você. Sim. Para mim. Aí, isso que eu falei para ela. Vocês vão ter que procurar a tradição, tá? Ah, não. 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 Não sei. Não sei. E ao outro, foi um não que eu dei para ela e depois eu voltei atrás. Sério? Para... Foi a situação mais ou menos assim. Ela tinha... Eu tinha falado com ela. Ela era três anos mais ou menos e estava tomando mamadeira. E ela estava brincando, estava querendo tomar mamadeira. E aí, eu estava cansado, muito cansado. E aí, eu falei, toma mamadeira. Beba mamadeira. E aí, brincando, derramou todo o mingau, a mamadeira dela. A mãe já estava no quarto. E eu me irritei. Eu falei, você agora vai dormir com fome. E eu não vou dar mais mamadeira para você. Porque você desobedeceu. Eu falei para você não fazer isso aí. E aí, ela deitou no berço, chorando, mas obedeceu. E isso partiu meu coração, né? Porque... Não, você que partiu meu coração. Foi chorando. Aí, eu falei com... Aí, Lívia também, quando eu saí do quarto, Lívia falou, Rogério, você falou que ela não vai comer. Porque a gente fez um acordo de que o que um falar, o outro não vai desconstruir, né? Por outro lado, eu também tinha dado a minha palavra de não. Então, eu não queria chegar e voltar atrás. Tá bom, Tom. Para não criar esse hábito de que, ah, faz uma coisa e depois volta atrás. O que quando falava sim, sim, não, não. Para a criança saber. E aí... É... Porque assim... Por um lado, a gente é muito amorosa. Por outro lado, também, a gente é bem firme no que a gente fala. Quando a gente fala uma coisa... Também, às vezes, o não é não. E aí... É... Então, para mim, foi... Como resolver isso aí? Aí, eu fui para ela e depois... Esté... Deus, muitas vezes, usa de misericórdia para a gente. Mesmo não merecendo. E você fez uma coisa que você desobedeceu. Você não merece. Mas, existe a questão da misericórdia. E aí, a misericórdia vai onde a gente não merece. E há uma... Foi essa explicação no geral que eu falei para ela, né? E aí, por conta disso, eu vou trazer a outra mamadeira para você. Ah, que bom. Outra mamadeira. É uma outra mamadeira, né? Do Gagal. E aí, ela... Comer, foi dormir... Com a barriga cheia. Feliz. Feliz. Como você diz? Ah, é um botão. 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 Ah, é um botão. É um botão. É a mamadeira dela. Ok, você vai virar. Você vai virar? Não era tudo, você vai virar. O que você gostaria de falar para mim e nunca teve coragem? Nada. Em frente da câmera. Não, nada. Eu não escondo nada do meu pai. Oh... Nada. Não. E o chocolate que você comeu? Qual? O chocolate que você comeu? O chocolate aquele italiano? É. Foi eu? Eu não sei. Foi você. Foi você que comeu. Foi você. Foi você toda. Eu fiquei chorando. Ah, gente. Tem uma situação que eu fiz ela chorar. Por causa. Tem um vídeo. Depois eu vou lançar. Que ela chora. Because of what's that? Do chocolate italiano. Do chocolate italiano. Não. Você é um bebê. Você chorou. Por quê? Alface. Ah, ela quer... Eu queria alface. E era o alface do meu prato. Claro que eu não ia pra ela. Porque eu tinha acabado o alface do meu prato. Ela era... Acho que tem um ano e meio, mais ou menos. Então ela lá chorando. Depois vocês vão ver esse vídeo. Depois eu vou... Ai, meu Deus. Onde é o pai? É. E ela chorando, desesperada. E aí, Lívia pergunta pra ela. Por que você tá chorando? Porque meu pai não quer me dar alface. A folha. A folha. Era a folha. A alface? Folha. A alface? Folha. E aí eu não queria dar a mesma não. Porque a folha era a minha. Sim. Aí assim, você quer essa parte? Ou quer essa parte? Eu quero essa. A parte mais crocante da alface. Aí depois... Aí... Aí... Ela e Lívia me conheceram lá. Eu paro de chover. De chover não. De chover. Porque meu olho tava chovendo. É... De tanto chorando. Meu olho seca assim. Assim ó. Ok. Como se fosse maio. Que presente você gostaria de adivinhar? Me? Tenho. Hummm... Acabou muito. Ah... Ok. Eu queria ganhar... É... É... Eu já tenho... Hugs. Kisses. Abraços. Amor. Não quis sim. Não. Vou falar uma coisa bem material, tá gente? Acho que eu queria ganhar um... Notebook Pro. Se alguém quiser me dar, eu recebo. Notebook? O que que é isso? Notebook Pro. É um computador. É. É. Agora eu vou... Agora eu vou... Vou animar pra eu te manter. Mas eu também gosto de abraços e carinho, tá? Eles me dão. Elas me dão. Qual seria o melhor castigo para ser aplicado para você? O que? O meu castigo. Eu não entendi. Qual... Qual... Qual é a melhor disciplina que eu quero receber? O melhor castigo. O melhor castigo? O melhor castigo? Se você fez algo errado. Foi muito errado. Se você fez algo errado. E então eu vou... Eu vou te explicar o que você quer. Ah... Ter mordido o ombro da minha mãe. Não. Não. Ah tá. Melhor castigo. Claro. Não existe melhor castigo. Não existe. Não existe. Uma coisa boa talvez. Se você fosse mal. E eu fosse boazinha. Eu não sei. Não existe melhor. Ok. Você fez algo errado. Só que foi bom para mim. Não. Você fez algo errado. Então eu tenho que disciplinar você. Então você vai dizer... Ok, pai. Disciplina-me assim. Ah, tá. Tipo eu escolhesse. Sim. Se eu for castigo. Eu tivesse com sede. Eu podia pelo menos me levantar. E beber água pelo menos. Para que vocês não me deixem beber água. Sim. Você não me deixe beber água no banheiro. É... É... Uma hora para mim. Ok, eu vou explicar. Porque eu vou dizer que eu estou torturando essa menina. A gente usou uma técnica de disciplina com ela. Que era a seguinte. Que era proporcional à idade dela. Então se ela tinha dois anos, era dois minutos que ela ficava. Então nesse período ela queria estar com sede. Está caindo no banheiro. Três minutos. Então ela inventava tudo para sair. A gente não deixava. Não. Eu estava chorando porque... Eu estava chorando como se aquilo fosse algo que eu tinha bebido. E a água tinha ido embora. Eu estava desidratando. Meu Deus. Eu não acredito. Estava acabando. Estava esgotando. Realmente? Você está com medo? Sim. Você está com medo de perder todos os... Sim. Meu caro! Meu amor, é aqui! Então o melhor castigo é o que é beber água? Sim. Ok. Ou ir no banheiro. Eu não fico mais de castigo porque se não ia passar seis minutos mais... 8 minutos agora. Sim. Vai ser 8 minutos. Ok. Obrigado vocês que assistiram esse vídeo. Não diga algo sobre o like? O like? O salão sobre o canal? O que eu digo? Bem, se você puder se inscreva no canal. E, também, se você gostar desse vídeo, passa para outros pais. E o que dá para você usar essas perguntas, também, para fazer com o teu filho? E você fazer também com os seus pais. Vai ser bem divertido vocês se conhecerem, trocarem. Sim. Conhecimento. Usar um papo legal sempre é bom para gerar relacionamento bom. sim eu gostei porque a gente pode se conhecer um mais ao outro porque tinha coisas que eu não sabia do meu pai que ele escondeu de mim então eu vi várias coisas sobre o meu pai é isso ai gente muito obrigado por ter ficado comigo e mais vídeos haverá de pais e filhos haverá surpresa haverá desafios e dinâmicas nesta semana sim tchau tchau